Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o desafio do tato no pé. A Lu e a minha irmã e eu escolhemos três, quatro coisas e a gente vai passar duas coisas em cada uma com o pé e aquela que descobriu vai ganhar. Pensa que hoje tá chovendo e não dá pra fazer assim um desafio se alguém perder ou se alguém ganhar a gente nem pensou em algum prêmio, mas é só pra se divertir mesmo se não se contrair. Então é isso, espero que gostem e fiquem com o vídeo. Bom gente, eu vou fazer primeiro os dois objetos que eu escolhi pra Lu. Lu, coloca os pés aqui na frente. É só um de cada vez. Agora eu vou passar o primeiro. Ela tem que colocar o pé em cima. Tem que colocar o pé em cima, não é você que tem que passar. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, o que é isso? Tem 30 segundos. Pode chutar? Pode. Guarda-chuva? Isso, aceita. Próximo? Tá, peraí, tem que pegar o pé. Não, eu vou. Não, eu vou. Não tem beleza. Como, vai na cabeça? Próximo. 30 segundos. Óculos? Não. Piranha? Aham, aceitava. Ai meu Deus, vai ver você agora. Agora o que eu fiz? Ai, eu tô com medo. Pode colocar o pé. Gente, mexe o pé já, não é assim delicadinho. É, mexe o pé e pô. Que que é isso? Piranha? É, presilha? Não é presilha? Não. Elástico? Ai, que que é isso, meu Deus? Não sei o que que é isso. Eu perdi, tá, acabou. Agora é o próximo. Então vai. Vai. Que que é? Ah! É gelado. Cadê o negócio? Não, não. Ai, que óbvio. Sei lá. Gel? Não. O que que é isso? Não sei o que é isso. O que é isso? Acabou. Não sei o que que é isso. Tá bom, era o filtro dos sonhos, o primeiro. Nossa. E o outro era gelo. Nossa, era gelo. Ela não vai conseguir. Ó, bom gente, agora a Carol tá sendo vendada. E a Luana agora. E a Luana vai fazer os primeiros dois. Então vai. Pega os seus negócios. E vamos ver o primeiro. Vai, pode ir. Ah! Que delícia! Caraca! Luma! Certou! Sabonete! Ae! Sabonete! Eu me mostro, eu te mostro. Gente! Sabonete! Ae! Agora sou eu. Agora sou eu. Dá uma lenda mais difícil que tem. Oi, gente. Bom, esse é o primeiro objeto. vai pode ir que que é isso? Gelo? Ovo? É! A gente quebrou! Caraca! Não, Lê! Chega! Tá, deixa o joguinho sempre fora, ela vai ter no próximo Objeto! Vai! Quero ver pra limpar isso! Cadê? Peraí, vou voltar ao próximo! Ai meu Deus! Pronto? Pera! Coloca do outro lado, né? Não, eu vou fazer só... Vai! Sabonete? Não! Tem uma ponta aqui, é... Shampoo? Não! Não! Eu sei que ele é quadrado e aí tem uma pontinha aqui, uma garrafinha? Não! Acabou o tempo, né? Não! Não! Trinta! Acabou! Nossa, já! É o gel! Gel! Nossa! Eu amei a planta! Meu pé, cara! Vai perder ovo! Luana, não olha! Só conta! É ovo, Luana! É ovo! É ovo! É que ela pegou ovo! Gente, é a Mariane lavando o pé! É minha irmã, ela vai ter vingança! Pissou no ovo! Não, o pior é que tá mó frio! E ela vai lavando o pé! Olha! Tô linda! Não fala nada! Muito bem! Você põe o pé aí! Esse é o primeiro! Tá, deixa eu só achar! Vem aqui e te põe o negócio! Tchau! Eu vou pôr! A gente vai lá! Vem pra aqui! Tá cheio de ovo! Não vou pôr aqui no chão! É aquele negócio de colocar o pescoço? É! É mesmo! Vou pegar! Nossa, pera aí! Solta! E ela ali! Eu preciso ver! Solta o pé aí! Eu preciso pegar! Nossa, isso é muito fácil! É... Ai! É o chique de pelúcia? Não! É o cabelo! É caludinho? É pelo? É linha? É cabelo? Cabelo! Acertei? Acertei! Eu cabelo... Eu não podia ter tirado, né? É, mas só foi pra falar, ué! Ah! Mas só acabou! Dá o pé aqui que eu vou ter que passar! Creme! Calma, mas ela nem colocou! É creme? Não! É remédio? Não! É tato no pé, não tato de olfato! É... Shampoo? Não! Condicionador? Não! Sabadeira? Não! Segura aqui, ó! Demaquilante? É... Acabou! Gel! Gel, tá! Próximo! Luana! Vai! É a caixinha de guardar óculos? É! Tá dois pra Luana e um pra Lê! Zero pra mim! Agora eu tô com dois! É... É creme! Acertou! Dois a dois! Eu tô com três! É verdade! E agora? Tá bom! E eu ganhei! Ganhou! Não! Não! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ficar aqui pra despedirem! Então, gente! É isso! Espero que você tenha gostado do desafio! É... Minha irmã, na verdade, o que eu quis fazer é só pra brincar mesmo um pouquinho pra descontrariar aí no canal! E se inscrevam aí embaixo! É... Cliquem em gostei se gostaram! Minhas redes sociais estão aí embaixo também nos links! E é isso! Sweet beijo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E eu ganhei! Woo! Quando Graduate! Ou o vídeo todo! O que eu tenho aí, que estou? É meu olho isso pra mim tudo certo!